A varíola dos macacos avança no Brasil com mais de 2 mil casos confirmados. Por causa do nome da doença, os macacos começaram a ser atacados, mesmo com a ciência deixando claro que esses animais não são os causadores da doença. É assunto para a nossa especialista em meio ambiente, a Erika Bichara. As pessoas que estão matando macacos precisam saber que eles não são transmissores do vírus da varíola. Como também precisam saber que perseguir e matar animais silvestres é um crime ambiental sujeito a pena de prisão de 6 meses a 1 ano e multa. E que ferir ou mutilar quaisquer animais é um crime com pena de 3 meses a 1 ano. Ainda que, por hipótese, ficasse provado que os animais transmitem o vírus, não seria permitido que as pessoas saíssem matando a torto e a direito. De acordo com a lei, se constatado pelo órgão competente a nocividade de um animal e o risco à saúde pública, pode ser autorizado o chamado abate de controle. Mas o órgão ambiental precisa regular as condições desse abate, como no caso do javali europeu. Tudo tem que ser feito dentro de rigorosos limites para evitar a extinção da espécie e o comprometimento da sua função ecológica. Além disso, o abate precisa ser realizado de forma que os animais não sofram, pois a Constituição Federal veda expressamente a crueldade contra os animais. A eliminação dos macacos vai causar prejuízos ambientais e não conterá o surto da varíola. Por isso é importante que a OMS rebatize a doença, conforme prometido, com um nome que não estigmatiza esses animais e que não os coloque sob risco de morte. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho